Vamos lá, vamos porra! Vamos porra com essa porra aí, ô caralho! Ô sete das cagadas, é o viado! Faz de fralda aí, ô seu caro! Vamos lá aí pra mim! Vamos pegar o trem da maneta! Aê, voltando! Vamos lá! É! É o correio! É o correio! É? É! Um abraço agora aqui. Um abraço agora. Não, não, não. É um reto de uma, pô. É um reto de uma. Caralho, Carbi. Boa, Carbi. Boa, Carbi. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?